Começou! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Opa! Olha lá! É o Mikkel mesmo, véi! É o Mikkel mesmo! Não há nada mais terrível Não há nada mais terrível É o Mikkel mesmo, véi! É o Mikkel mesmo, véi! Olha esse véu ali na Herd Tree, galera! Mano! Peraí! Caraca, olha esses bichão, véi! Olha isso, maluco! Olha o suga certo! Olha a frimosa! Olha a frimosa! Cara, olha esse bichão, mano! Trava não, trava não! Trava não, pelo amor de Deus! Olha, solta raio! Faz isso comigo, não! Mãe! Mãe! Olha, é uma cobra! Mano! Será que ele tem a ver com o Rykker, cara? Mano, é muita coisa pra analisar! Olha isso! Olha o chutão, maluco! Caraca, mano! Caraca, mano! Olha lá! O bondoso miíco que ela tá fazendo aqui, ó! Mano, maneiro esse bicho novo, hein! Olha isso! É muita coisa, é muito bicho de luz também! Mano, eu quero saber quem é esse bicho aí da cobra! Achei ele maneiro, né? Chama de Messmer! Vem agora! Tente o armamento da liberdade e viaja para o realm of shadow! Eu não vou estar muito atrás! Eu vou se encontrar de novo! Pera aí, já deu três minutos não, né? Ah, vai ter mais coisa! Aí, Santrina aí, ó! Santrina! Ah, PS4, galera! 21 de junho! Era a data correta! Era a data correta! 21 de junho, hein, pessoal! 21 de junho é a data correta! Mano, esse cara aí da cobra! Eu achei ele muito massa, velho! Muito massa! Foi três minutos isso? Porque passou muito rápido! Foi três minutos! Vinte e um de junho, gente! Três minutos! Ó o cara bonito aqui! Vamo voltar, vamo voltar, né? Vamo voltar, vamo ver mais uma vez! Pera aí! É que eu tava meio emocionado! Deixa eu ouvir as coisas que estavam falando! Porque eu fiquei meio emocionado, né? Pera aí! Deixa eu ver! Porque tem coisa que eu não prestei 100% de atenção tudo ainda! Mano! Cara! Melina ali já! Limpar o coração das pessoas por meio da confissão! Aí Mikkel ali! Cara! Não há nada mais terrifício! 21 de junho é a data muito boa! Muito boa a data! Ó! Isso aqui a gente tem aquela área! Isso aqui que eu tava falando! Um véu! Aqui na Earth Tree, né? Então! Pode ser que a gente tenha alguma coisa de... De véu do mundo dos sonhos ali, talvez, né? Esse cavalheiro! Pô! No local abandonado, o sangue deve ser derramado aí, ó! É algum outro local! Tipo, um outro plano! Quem que é essa daqui, mano? Os fiéis a Terwory! Aquele retrato ali! Não parece do lugar do Rikers lá, aqueles retratos? A gente tava do lado do Pendedor da Guerra! A nossa cobra aí sugando sua cabeça! Esse bicho aí é maneiro também, né? Parece muito o Maliketh! Ele é feito de um... Ele é tipo um... Um enxertado, né? Se você for ver esse bicho aí, ele tem vários braços ali! Igual o... O Godric! Mãe! Cara, será que é o Mikkel, velho? É o Mikkel, né? Porque ele falou... Realmente eu não tinha prestado atenção! Mikkel? Ou será que é algum outro filho ali? Deve ser 155, galera! Por que, ó? Ou será que é um outro filho, cara? Mano... Esse bicho aí vai ser o boss final, provavelmente! Magiazinha rosa! Mano, esse chute capoeira, velho! Pegou dos capoeira-sor lá! Tacando já! Por que você também tem interesse em saber... Exatamente que bondoso Mikkel está fazendo aqui! Então... Tem uma coisa aqui, pessoal! Espera aí! Vamos assistir de novo aqui! Todos aqueles despojados da graça do ouro! Tem negócio do Onalaya ou de Gold, né? Do Mikkel... O que é o Mikkel? Olha lá! Toque o braço atrofiado e viaje ao reino das sombras! Quem que falou do braço aí? Alguém comenta aí! Talvez nos encontremos juntos! Então, ele pode ser um outro Lorde! Ele pode ser um outro Lorde! Mesmer! É isso aí! Ele tem muita cara de ser um outro Lorde isso aqui pra mim! É mais um filho que não foi revelado, sabe? Porque eu acho que quem está narrando pode ser Mikkelan! A voz do cara é diferente! Mas o visual dele é maneiro, né? Esse cara da cobra parece o Grumbel do Berserk! Ele lembra um pouco! Olha lá! Mano, esse cara é maneiro, velho! É, galera! Eu vou assistir duzentas vezes esse negócio aqui! Não tem como! Eu vou assistir duzentas vezes isso aqui pra gente ver e falar sobre isso aqui! Esse golpe de chute eu achei muito massa! Ele tem cabelo vermelho! Deve ser filho do Hadagun! Então, é... Vai ter muita teoria desse cara pelo visto, né galera? Vai ter muita teoria! Aparece a runa na mão dele! Não é o Rykud! É, não é o Rykud! Não é o Rykud! Mesmer ou é filho do Rykud ou algum parente anterior! Então, é... Pode ser... Eu acho que ele fala mãe, né? Ele pede direito de Lorde! Então ele pode ser filho de Marika, velho! A mina come o que sobrou dele! E tem uma mina no começo ali que lembra ela, né? Ah, esqueci o nome dela! No comecinho parece... No comecinho, ele me lembra um pouco o castelo do Rykud, né? Os retratos que a gente tem... Eu vou... Vou deixar mutado só pra gente falar! Os retratos ali... Não consigo pausar... Tem uns retratos que me lembram, né? A... O castelo ali! O início parece Melina! É, a Melina ali no começo! Ele é... Acho que ela é mesmo! A Tanif isso... Não parece essas máscaras que a Tanif usa, inclusive! E isso aqui me lembra muito a Tanif! E o retrato me lembra muito aqueles retratos! Esse retrato aqui... Me lembra muito os retratos que tem no castelo, né? Lá da Tanif também! É isso, gente! É isso! Eu vou assistir isso aqui mais algumas vezes! E a gente vai... A gente vai se falando! Muito obrigado a todo mundo, galera! Batemos 4 mil pessoas, né, cara? Muita gente! Tô muito animado com essa DLC aqui!